Música Oi doutor, tudo bom? Você sabe a dona Margarida? Ah sim, falamos dela no grupo. Isso, então. A Amanda acabou de voltar da casa dela. A dona Margarida apresenta alguns problemas de memória, entre outras coisas. E ainda por cima reclama de dor de dente. Puxa, precisamos ver isso. Pior de tudo é que ela não costuma sair de casa. O senhor poderia ir lá comigo visitar ela? O que você acha? Claro, claro. Marque uma visita nossa com ela. E por falar nisso, na próxima reunião de grupo, eu vou pedir para os agentes um levantamento atualizado das pessoas que precisam de uma consulta domiciliar da Odonto. Certo? Tá certo. Vamos lá. Olá doutor, entrem. Oi Sandira, tudo bem? Tudo bem, fora a gripe que eu sou doutor, tá tudo bem, graças a Deus. O senhor veio ver a mãe, né? Sim, sim. Ó doutor, tá aqui ela, tá com os dentes assim, reclamando muito de dor. Também tem uns caquinhos só. Tá certo, gentil. E os que tem, tá aí. Deixa eu conversar com ela um pouquinho, tá? Tá bom. Oi dona Margarida. Olá. Tudo bem? Quero me ver. Sim, sim. Eu sou Jerônimo, sou dentista da unidade de saúde aqui da Coasf. Há quanto tempo a senhora não vai ao dentista? É, pelo jeito faz bastante tempo. Talvez por isso que a senhora não se lembre, não? É doutor, a minha cabeça esses dias não tem nada, não tá nada boa. Ah, mas isso é normal dona Margarida. Até eu que sou jovem tenho os meus dias de esquecido. Mas olha, eu vim aqui pra saber da saúde da sua boca. Ah, a minha boca tá boa. Às vezes dói, mas quando dói doutor, é ruim. Ah, sei. Eu posso dar uma olhadinha? Pode doutor. Jandira, posso dar uma palavrinha pra você rapidinho? Claro. Temos algumas informações pra lhe passar sobre como cuidar da dona Margarida sem sobrecarregar muito pra você. Como por exemplo, deixar ela ficar mais à vontade, deixar ela escutar os dedos sozinha, deixar ela escutar o rádio, ler o livro. Enfim, coisas que ela fique à vontade pra não sobrecarregar muito pra você. Tá bom. Tudo ok, dona Margarida? Incense, um pouquinho. Robson, vamos conversar. Claro, doutor. A situação tá complicada. Eu vou combinar um tratamento diferenciado com elas. Então tá. Dona Margarida, nós temos uma porção de coisinhas pra fazer. A maioria a gente pode fazer na sua casa mesmo. Ai, que bom, doutor. Porque ela não gosta nem um pouquinho de sair. Embora seja muito importante pra ela sair pra passear, né? Sim, eu sei, eu sei. É por isso que nós vamos fazer assim, ó. A maior parte do tratamento, nós vamos vir até aqui, a casa de vocês, e fazer aqui mesmo. Mas para algumas coisas, eu vou precisar de raio-x. Assim que ela estiver mais disposta, vocês vão até a unidade UBS Hans-Ginter e aproveitam num passeio e já tiram o raio-x da boca. Pode ser? Pode, claro. Então tá. Aqui está o requerimento pro raio-x. Assim que vocês tiverem o exame, vocês avisem o Robson e a gente marca uma consulta lá no posto de saúde. Pode ser? Pode, claro. Obrigada. Então tá ótimo. Até mais, Dona Margarida. Até logo. Até mais, Vendida. Tchau. Tchau. Pelo que eu percebi, a arcada superior da Dona Margarida está com os elementos 27, 26, 25, 24, 23 e 22 ausentes. Foram substituídos por uma PPR que aparenta estar bastante antiga e também desajeitada. O elemento 13 estava rígido, mas apresentava importante recessão gengival. Os elementos 14 e 15 apresentavam recessão gengival e lesão de caria ativa. Os elementos 16 e 17 estavam ausentes e sem nenhum tipo de reposição. Na arcada inferior, os elementos 37 a 35 também ausentes e substituídos por uma PPR. O elemento 34 estava rígido, mas apresentava recessão gengival. Os elementos antero-inferiores, 33 a 43, estavam presentes. Eles apresentavam-se rígidos, porém com importante perda óssea e grande mobilidade. O elemento 44 estava presente e sadio. Os elementos 45 e 46 estavam ausentes. E o elemento 47 apresentava apenas um remanescente radicular com extensa lesão de caria. Doutora Margarida, Jandira, que bom que vocês vieram. Sentem, fiquem à vontade que eu já vou chamar o doutor, tá bom? Obrigada. Senta, mamãe. Aqui, mãe. Aqui. Doutor Jerônimo, a Doutora Margarida e a Jandira estão aí. Ah, querido. Bora, agora, tá bom. Dona Margarida, Jandira, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Jandira, pode ficar à vontade por aqui mesmo? Dona Margarida, me acompanha que nós temos muito trabalho para fazer. Ó, doutor, o raio-x ficou pronto. Ah, certo. Obrigado. Bora aqui, dona Margarida. Alô? Quem? Vamos. Tudo em ordem, dona Margarida? Tudo bem, doutor. Ah, ótimo. Por aqui, dona Margarida. Terminou? Terminou, Jandira. Olha, semana que vem, quero remover os pontos da dona Margarida. E continuar o tratamento, claro, nós temos ainda mais dois dentes para restaurar e um outro que faremos um tratamento de canal. Mas é aqui no posto ou onde que faz tratamento de canal? Ah, não. O tratamento de canal é no CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. Mas tem que pagar? Não, Jandira, não precisa pagar. É de graça. Não se preocupe. Ah, e outra coisa. Você deve ajudar a sua mãe com a higiene bucal. Ela tem as suas dificuldades, né? Você sabe. Sim. E com os remédios que ela anda tomando, eles podem favorecer a diminuição da salivação e com isso ajudar a criar cárie. Tá bom, doutor. E esses dentes frouxos são um problema. Eu vou tentar fazer uma esplitagem, né, para ver se eu consigo fixar eles. Uma esplitagem? O que é isso, doutor? Eu vou passar um ferrinho por trás deles. Ah, tá. E enquanto a prótese que ela está usando, depois a gente vê como resolve. Tá bom. Tá certo? Tá liberado então, doutor? Estão liberados. Podem ir. Ah, obrigada. Nada, até mais, viu? Até logo, doutor. Obrigada. Tchau. Vamos, mãe. Tchau. Amém. Amém.